Comerciantes otimistas para as vendas no dia de finados, né? Isso no próximo sábado, o Vitor Gomes conversou com alguns vendedores e nós vamos conferir agora. Logo na entrada do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, comerciantes oferecem flores. Flores, rosa, vela, coroa de flores. Tem vendedor aqui atrás, vamos chegando. O dia de finados será no próximo sábado, mas ao longo da semana a movimentação já é maior. A Maria do Socorro conta que o estoque de flores e velas já está pronto. Sim, sim, a gente já, como o movimento é bem maior, a gente já prepara, já deixa a semana toda a banca abastecida, né, para a gente vender bastante. A Francisca diz que o dia de finados é o que garante as maiores vendas do ano por aqui. Sim, é a data que mais movimenta, mais que o dia dos pais, dia das mães, são as datas mais movimentadas. É claro que o movimento está começando agora, né, enfim, só vamos saber mesmo no dia, o movimento, né, está razoável. De acordo com o levantamento da Fê Comércio, a expectativa é que as vendas aumentem 5,6% neste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. A média de preço, segundo a Fê Comércio, é de R$ 75,00 para as floriculturas e de R$ 41,00 para as distribuidoras de flores. Pesquisa do Instituto Fê Comércio DF sobre a expectativa de venda para o dia de finados mostra otimismo de parte dos comerciantes, com previsão de aumento nas vendas de 5,6% em relação ao ano passado. O levantamento foi realizado com foco nos segmentos mais impactados com a data, como floriculturas, supermercados, mercearias, distribuidores de flores e armarinhos. A expectativa é que cada estabelecimento entrevistado movimente em média R$ 16.200,00, o que representa cerca de 14% do faturamento mensal. Para mais da metade dos lojistas, as vendas devem se manter estáveis em relação ao ano passado.